Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do Suiz Park, o grande bairro planejado da cidade de Campinas para conhecermos com vocês o Laviço Spark, um charmoso projeto integrado à natureza, da Tegra Incorporadora e que pode ser o endereço dos melhores anos da sua vida. Se liguem aí que vocês vão gostar. Música Começamos então nosso passeio com ele, Francisco Ralf, gerente de produto da Tegra Incorporadora que hoje nos recebe para apresentar o Laviço Spark. O projeto aqui tem uma característica que nem o outro na cidade tem, né Ralf? Esse projeto ele é único, vocês vão perceber que vão ter um parque privativo dentro do empreendimento são mais de 18 mil metros de terreno para apenas 150 unidades, Gustavo. E a característica principal é esse contato direto com a natureza, ou pessoalmente ou com a vista também. Exatamente, o pessoal que vem aqui conhecer o empreendimento se encanta com a vista. Você tem, de todas as unidades, você tem vistas para lago, para um parque, para o verde. É um empreendimento único. Eu desafio quem me trouxer um empreendimento igual ou parecido aqui em Campinas. Tem essa quantidade de verde. Aliás, vamos falar um pouco da estrutura. Serão então cinco torres com apartamentos de 103 e 130 metros quadrados. Exatamente, são duas metragens, 103 e 130 metros quadrados, várias opções de planta. Nós temos as personalizações que você consegue adaptar de acordo com a necessidade da sua família. Já famosas na Tegra. Já famosas. O ID veio para facilitar e para dar conforto para o cliente. Você escolhe acabamento, escolhe as plantas, já recebe o seu apartamento praticamente pronto, só entrar. Inclusive com opções de tecnologia, tanto na entrada, enfim, como automação. Exatamente, nós temos biometria nas portas, nós temos automação das janelas. Quanto mais conforto, melhor. E um dos grandes diferenciais é esse contato com a natureza, porque nós temos o parque botânico colado aqui. E quase faz parte do empreendimento. Falou tudo, praticamente faz parte do empreendimento. Então uma pessoa que quiser sair do empreendimento, que já tem 2.500 metros de área verde, com um quilômetro e meio de pista de caminhada, mas quer dar uma passeada no parque, o parque está encostado, é vizinho. Então você pode andar uma pista de corrida, de caminhada, de um quilômetro e meio dentro do empreendimento, em meio à natureza, mas você andou isso um quilômetro e meio, achei pouco. Sai e entra no parque e anda, mas não sei quanto. Exatamente. Para aquela pessoa que fala assim, eu quero morar em casa, nós temos os gardens de 141 a 222 metros. Então nós temos opções, tanto para aquela pessoa que quer morar no apartamento com cara de casa, mas que quer morar num apartamento que realmente é uma casa, que é o garden. E você encontra até Casa na Árvore, Pet Place, aliás, se não tiver um espaço para os pets, muita gente não vê, hein? Exatamente. Hoje o pet é o segundo filho. É ele que manda, né? É ele que manda. Então é empreendimento completo, é bem família. Você tem Pet Place, tem Casa na Árvore, você tem piscina, quadra de tênis, beach tênis. O empreendimento é um espetáculo. Tem que vir, tem que conhecer. Melhor fase do empreendimento. Estamos no lançamento. Condições especiais. E uma das coisas importantes quando você vai fazer o investimento a longo prazo, que os imóveis, na verdade, entram nessa categoria, é você saber quem vai garantir que o imóvel vai ficar pronto, enfim. E a Tegra tem uma história de 40 anos de mercado, porque faz parte de um grande grupo. Exatamente. Estamos fazendo aniversário agora, 40 anos de mercado, não é para qualquer um. São mais de 250 bilhões de dólares de ativos, ou seja, é mais de um trilhão de reais. Não tem discussões. É a melhor empresa de incorporação do Brasil. E faz parte do grupo Brookfield, que é canadense. Exatamente. O grupo Brookfield, que é canadense, é um grupo muito importante no mundo, que já construiu aí estádio do Chelsea, vários empreendimentos ao longo da sua história, que são importantes no cenário mundial. Então, na hora de você comprar um imóvel, é sempre importante essa garantia da história da Tegra. E é legal porque nós estamos em um dos lugares mais altos do Swiss Park. A vista aqui, então, vai ser maravilhosa. O empreendimento está na melhor localização do Swiss Park. Todos os apartamentos têm vista. Nós temos uma funcionalidade aqui no Swiss Park, nos nossos outros empreendimentos. Eu sou um cara fã de tecnologia. Então, eu tenho um drone que fica à disposição. O cliente é só agendar. Eu quero ver a vista do meu apartamento. A gente mostra a vista do seu apartamento full time, em tempo real. Não é à toa que o Ralph aqui vai morar aqui. Exatamente. Eu brinco, eu falo, quando a gente gosta muito do empreendimento, a gente não consegue e a gente acaba comprando. O empreendimento é completo, o empreendimento é maravilhoso. Realmente, o Gustavo está certo, eu vou morar aqui. O empreendimento está completão. Então, já anota aí. 103 e 130 metros quadrados são tamanhos diferentes e, muitas vezes, para momentos diferentes da vida. Exatamente. A pessoa que está solteira, que quer um apartamento maior, mais espaçoso, ele pode adaptar a planta também. Ah, teve filhos? Também fazemos. Então, é um empreendimento que atende todas as necessidades. Até aquele cara que já está bem resolvido na vida, querendo morar em uma cobertura ou em um garden, a gente tem essas metragens também. E uma das grandes novidades aqui do Swiss Park é que nós temos um novo acesso ao bairro. Então, você tem hoje facilidade de sair por dois acessos, tem um novo acesso que leva você ou para a Anguera ou para qualquer lugar da cidade. Exatamente. E uma coisa que eu gosto de falar, nós estamos próximos de todas as saídas. Então, quem mora em São Paulo sabe da dificuldade. Ou vai trabalhar lá, né? Exatamente. Ou vai trabalhar lá, tem essa dificuldade de locomoção. Você está muito bem localizado e esse novo acesso que nós temos aqui facilita a vida de quem mora. Quem mora aqui no Swiss Park sabe a maravilha que é morar aqui e quem mora aqui daqui não sai. Legal, não é? Então, já anote aí. Vale a sua visita ao stand de vendas aqui do Lavi Swiss Park. O endereço está na tela. Todas as informações também. Vem, Ralf, tem que vir saber o que é no local. Exatamente. Quem vier não vai perder essa oportunidade. É o melhor empreendimento. Não tem igual. Vem, confere. Daqui você não sai sem uma unidade. Francisco, Ralf, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Lavi Swiss Park, momentos finais. Tegra apresenta Lavi Swiss Park. Dentro de um bairro planejado, o Lavi é um charmoso projeto integrado à natureza. Lavi, lazer completo e apartamentos de 3 e 4 dormitórios com 103 e 130 metros quadrados. Lavi Swiss Park, seu novo apartamento vizinho da natureza. Tegra, a incorporadora Brookfield.